Eu já viajei até Juquitiba pra conhecer essa hamburgueria, e agora eles estão pertinho de mim. Sempre eu tenho uma ótima surpresa quando apareço por lá. Fui logo recepcionado com o Moscomuli, que tava muito gostoso, e já parti pras porções. Lancei um stick de mussarela que tava simplesmente animal. Se liga nesse puxadinho de queijo. Ainda veio com ketchup de goiabada, que é a combinação perfeita. Comecei pelos burgers especiais. Esse piscininho é sem dúvida um dos mais vendidos. Um cheeseburger de respeito mergulhado em um verdadeiro mar de cheddar e bacon. E te garanto, esse molho de cheddar da casa é fora do comum de tão gostoso. Pra quem ama empanado, se liga na cremosidade do catupiry. O burger ainda vem com couve-crispe e geleia de pimenta ralapenho. Virou um clássico dessa hamburgueria. Pra fechar, um esmerchinho, porque eu não sou de ferro. Esse aqui é o predileto, que vem com cheddar e cebola agridoce. Num pãozinho australiano que é sem igual. Agora me conta qual que você ficou com mais vontade, e não esquece de mandar esse vídeo pra todos os seus amigos que vão no Willas com você.